O mundo mudou e nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador, ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias, queremos evoluir, queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Seja parte das notificações do Modo Todas para receber um material muito bacana que o pessoal produz nos vários programas do CT. Bom, todo mundo já ouviu falar em Bitcoin, uma criptomoeda, uma moeda virtual, só existe no mundo digital, que é utilizada como, entre aspas, reserva de valor, tem uma certa volatilidade. Então, como investimento, tem gente que tem um pé atrás com ela. Existe uma outra criptomoeda chamada Shibinui. Essa criptomoeda é uma moeda que foi criada como o que se chama memecoin, uma moeda de piada, vamos dizer assim, como uma brincadeira. Mas ela deixou de ser uma brincadeira a partir do momento em que muita gente investiu nela. Inclusive, teve um caso que o Elon Musk da Tesla fez um grande aporte, ou pelo menos disse que ia fazer um grande aporte, e aí isso manipula, causa flutuações no valor da moeda. O que aconteceu é que já no mundo das criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, etc., todas elas passam por períodos em que tem ataques, em que tem tentativas de encontrar falhas no algoritmo da moeda, tentar se explorar vulnerabilidades na segurança da criptomoeda propriamente dita. O que aconteceu com o Shiba recentemente foi um caso um pouco diferente, foi um descuido do desenvolvedor que poderia ter gerado um problema significativo para usuários da moeda. Eu vou falar mais sobre esse assunto em seguida. Então, aqui está o site que tem a notícia, que eu achei bastante interessante. Então, esse pesquisador aqui, Anand Prakash, ele publicou que as credenciais privadas, as credenciais de acesso à infraestrutura do Shiba foram vazadas em um repositório público. Eu vou tentar traduzir aqui o que significa essa notícia. Então, existe um grande repositório de código-fonte, ou seja, os programadores podem ir lá e colocar o seu código-fonte, seja no modo privado, seja no modo público, se disposto ou não para a internet, chamado GitHub, foi comprado, tem tanto valor que foi comprado pela Microsoft. E aí, vários projetos, o código-fonte é publicado nesse repositório. Então, está aqui, como sempre eu vou colocar os links aí na descrição do vídeo, está aqui o código-fonte relacionado com o projeto Shiba. Então, vocês percebem que tem toda uma estrutura, que tem os arquivos, né? Eles usam esse logotipo, esse cachorrinho, porque Shiba Inui é uma espécie de cachorro muito comum no Japão, muito famosa no Japão, bem bonitinho. E aí, o que acontece? Dentro desse tipo de repositório, o usual é se colocar o código-fonte que compila, que gera aqueles programas, aquele software. De uma certa moeda, de uma certa forma, a criptomoeda, ela é um software. O que acontece é que aqui teve um risco, um erro de um desenvolvedor, que ao invés de simplesmente colocar lá o código-fonte, ele colocou também usuário e senhas credenciais, vamos dizer assim, para acessar a nuvem, a infraestrutura básica da moeda. Então, alguém mal intencionado poderia simplesmente pegar essas credenciais e começar a fazer não só consultas, como esse pesquisador fez aqui, eu vou mostrar para vocês o que ele documentou, do que ele fez, como também fazer algumas intervenções, algumas modificações na infraestrutura, eventualmente até deixando, quebrando algo no ecossistema dessa criptomoeda. Então, como eu falei, começou como uma brincadeira, mas hoje ela tem uma capitalização, ou seja, um valor de mercado de praticamente 7 bilhões de dólares, então não é mais uma brincadeira. E aí, hoje é a 14ª maior moeda digital em termos de valor de mercado. Então, é muito significativo, não é uma brincadeira. Hoje, a gente pode dizer que não é uma brincadeira. Mas, infelizmente, os desenvolvedores que estão nesse projeto, algum deles ou alguns deles não tiveram o cuidado de filtrar essas credenciais de acesso, credenciais da nuvem Amazon, que a criptomoeda usa, dentro do repositório público, qualquer um poderia utilizar essas credenciais para fazer determinadas coisas que não deveriam, indevidas. A equipe foi acionada por esse desenvolvedor, ele não teve resposta, mas eles, em seguida, foram lá, o pessoal que cuida desse projeto, foi lá e apagou, o que a gente chama de comit, apagou a informação desse código fonte que não deveria ter vazado, e não deram, eu até procurei aqui no Twitter deles, na página deles, não deram nenhum recibo em relação a esse problema, mas, simplesmente, pensaram que não nem se pronunciaram a respeito dessa falha de segurança. Então, provavelmente, isso aqui ainda vai ganhar as manchetes desse mundo de criptomoedas e de cibersegurança, mas, até o momento, eles não têm uma resposta oficial da equipe dessa criptomoeda. Então, ele documentou aqui, para ficar capturado para a posteridade, uma captura de tela com o que tinha de informação que não deveria estar lá na nuvem, e aí, não satisfeito com isso, ele até colocou no texto aqui, as chaves de acesso e as chaves secretas, que são usuários e senha, basicamente, que não deveriam estar lá, não deveriam estar expostos e estavam. Então, também capturou vários usos dessas credenciais para validar que eram realmente fidedigas, que realmente faziam sentido. Então, desculpa, ele conseguiu validar uma requisição, depois ele faz uma listagem dos usuários nesse container, nessa nuvem, listou os usuários lá, ele até fez um pouquinho de censura aqui para não deixar claro, não deixar exposto a identidade de ninguém, mas conseguiu listar as instâncias de API, listando cada componente da nuvem do Shiba foi exposto por esse vazamento indevido. geralmente, num caso desse tipo, até com o risco que tem aqui de impacto que teria financeiro, a gente está falando de uma criptomoeda, então, o mais usual seria um reconhecimento por parte da empresa afetada, no caso, a equipe do Shiba, e, eventualmente, até pagar um valor, uma recompensa, por essa vulnerabilidade que foi encontrada aqui. existem softwares, existem equipes que ficam varrendo GitHub e outros sites parecidos para buscar credenciais embutidas no meio do código, embutidas no meio do código fonte, entendeu? Então, isso, de certa forma, é um negócio, isso tem um valor, mas é assim, é um pouco estranho que a equipe não só não tenha claramente reconhecido que teve esse problema de segurança, como não deram resposta alguma para quem encontrou, para o pesquisador que encontrou esse risco. Não é um bom sinal de transparência, né? Eu, se eu tivesse dinheiro investido nessa criptomoeda, e eu posso dizer aqui publicamente que eu não tenho, eu ficaria com o pé atrás, porque a qualidade da relação dos desenvolvedores, da empresa, com os pesquisadores de saber segurança, reflete na qualidade do produto final, ou seja, da criptomoeda. A segurança, ela é dada também pelo tipo de resposta que essa empresa, no caso, essa criptomoeda, dá para os pesquisadores. Bom, esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado, e fiquem em segurança até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.